A nova unidade prisional de Tubarão foi projetada para acomodar até 446 detentos em regime semiaberto. A estrutura foi inaugurada na tarde dessa quinta-feira com a presença do governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, e do secretário de administração prisional do estado, Carlos Alves. O local fica no complexo penitenciário da Cidade Azul. A nova estrutura tem um ambiente moderno e funcional, que foi projetado pensando na ressocialização dos detentos. O local tem salas de aula para oficinas de trabalho e também para atividades educacionais. Que a gente mude a cara dessa história, a gente possa fazer que todos eles sejam laborais, que a gente possa qualificar, ele possa se recuperar, ele possa se ressocializar de verdade. O presídio não é confinamento, enfim. Então a gente tem que trabalhar como a gente está fazendo, viabilizando recursos. Quero construir de forma mais rápida e modelos modulares, que você já vem pronto as selas, você só vai colocando no terreno para fazer ampliação, depois passa uma cinta de aço. Enfim, é um sistema que eu quero fazer, aperfeiçoar, fazer ainda mais. O investimento foi de mais de 15 milhões de reais. No total, a nova unidade prisional de Tubarão tem 2.265 metros quadrados, podendo abrigar com tranquilidade os mais de 400 presos do semiaberto, oferecendo boas oportunidades para a ressocialização dos detentos. Essa unidade está sendo concebida agora para receber 446 internos, todos do regime semiaberto. É um déficit que nós temos aqui no sul do estado, então ela vai suprir. Sendo uma unidade dessa natureza e com essa estrutura que nós temos, vai facilitar muito mais a atividade de ressocialização dos internos. Durante a visita, o governador Jorginho Melo também ressaltou o bom trabalho que vem sendo feito com o sistema prisional, o que refletiu na classificação de Santa Catarina como um dos estados mais seguros do Brasil. Nós estamos trabalhando muito, as forças policiais de Santa Catarina, entre a polícia militar, a polícia civil, a polícia científica, todos eles, a gente tem dado condições deles trabalharem. Os seus comandantes são da melhor qualidade, são devotados, dedicados, sérios, responsáveis, para que a gente consiga ir melhorando o sistema. Então, a sociedade, infelizmente, a gente está a cada dia que passa agravando a situação da violência, das dificuldades. E a gente é muito feliz, porque Santa Catarina aqui, pela nossa diferença com os outros estados. Em fevereiro, o presídio regional de Tubarão chegou a ser parcialmente interditado, por causa da superlotação. A decisão foi tomada pelo juízo da segunda vara criminal do município. De acordo com a justiça, a unidade opera com cerca de 517 presos, mas a capacidade máxima é de 284. A justiça definiu ainda que ele chegue, em 12 meses, à ocupação máxima de 100% da capacidade, respeitando a quantidade de vagas para que foi projetado.